Eu quero falar algo aqui que o Espírito Santo falou hoje à tarde comigo Uma palavra que já é conhecida, muito falada Mas Deus falou comigo Ele falou em Jó 14 Versículo 7 Porque há esperança para a árvore Que se for cortada ainda se renovará E não cessarão seus renovos Se envelhecer na terra a sua raiz E o seu tronco morrer no pó Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos como uma planta Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que o Espírito Santo falou comigo essa tarde? Eu estava ali até lavando umas roupinhas que eu lavo na mão Vou tirar o óculos para poder eu me concentrar naquilo que eu vou falar O Espírito Santo estava falando ao meu coração Que para você estar firmado E se for um acaso você se enfraquecer Você precisa ter raiz Aí o Espírito Santo me perguntou assim Quais são as suas raízes? Eu fiquei assim parada pensando Comecei a pensar em coisas Comecei a pensar em família Comecei a pensar nessas coisas aí O Espírito Santo falou assim As suas raízes Elas tem que estar Na palavra Se eu estiver na palavra de Deus Dentro da palavra de Deus Se por um acaso eu me enfraquecer As minhas raízes alcançarão A palavra de Deus E ao cheiro Ao cheiro Da palavra de Deus Ela se renovará A minha vida se renovará Faz quanto tempo Que você não lê a Bíblia? Eu sei que muita gente vai escapar agora Pela tangente e vai sair Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Meu Deus Quanto tempo que você não vai à escola dominical? Eu sei que é difícil Tem gente que trabalha a semana toda De segunda a sábado Eu só tenho domingo para dormir Mas Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus E a sua justiça As demais coisas serão acrescentadas Então Quando nós buscamos a palavra de Deus Nós buscamos raízes Nós firmamos raízes Nós temos raízes E quando a gente se enfraquecer As raízes alcançarão as águas Águas É a palavra de Deus É o efeito da palavra de Deus Que é a profundidade das riquezas do Senhor A sabedoria do Senhor A sabedoria do Senhor Sabe? O ensinamento do Senhor E é tão bom Quando nós temos a palavra de Deus Aqui na nossa mente Porque nós lemos e meditamos Estamos estudando a palavra de Deus E ela está aqui na nossa mente Quando nós precisamos Nós temos a palavra de Deus E ao cheiro da palavra A nossa vida vai se levantando Vai se refrigerando Vai Começa a se levantar Você pode ter certeza Que a partir do momento Que você começar a ter compromisso Com a palavra de Deus No momento de fraqueza A palavra do Senhor Vai vir ao cheiro Vai vir o cheiro Sabe? O cheiro das águas O cheiro da voz de Deus Da palavra de Deus Vai chegar até você E vai te levantar As nossas raízes Elas tem que estar fundamentadas Na palavra de Deus Nós temos que ter raízes E é dentro da palavra de Deus E quando nós temos raízes Elas vão até a palavra Traz o cheiro Traz vida Para as nossas vidas Para a nossa alma Para o nosso corpo Você pode ter certeza Que Deus vai te iluminar O que você fizer Vai ser abençoado Sabe? Aonde você colocar as suas mãos Vai ter o direcionamento Do Espírito Santo E o que você fizer Vai prosperar Porque você tem ali O respaldo da palavra de Deus Estando dentro da palavra de Deus Obedecendo a Deus Com a sua palavra Não tem como Dar errado Ah, mas aí você não sofre mais Você não tem tribulação Você não tem perseguição Você não tem mais doce Tem Mas Ele nos refrigera A palavra nos refrigera Eu tenho tantos testemunhos De quando eu me afasto Um pouco da palavra Que eu deixo um pouco De ler a palavra Eu vou me enfraquecendo Me enfraquecendo Aí eu me achego a palavra Aí eu abro a Bíblia Vou ler Eu não tô com Às vezes eu não tô com Pingo de Gente, eu vou confessar pra vocês Às vezes eu não tô com Pingo de vontade de ler Eu falei com o Espírito Santo Espírito Santo Eu estou aqui Abrindo meu coração Pra vocês Que eu considero família A família em Cristo Eu abro Eu falo Deus, eu não gosto de ler Senhor Eu não gosto de ler Eu não gosto de ler É uma tortura pra ler Mas eu falei Senhor Não é impossível O Senhor colocar o desejo Pela Tua palavra No meu coração O desejo de ler O desejo de desfrutar Daquela coisa maravilhosa Que é aquele banquete maravilhoso Que o Senhor tem preparado pra nós E quando estivermos fracos Nossas raízes Irão até a palavra E ao cheiro Da palavra Ao cheiro das águas A nossa árvore Brotará Ela crescerá E dará frutos Que coisa maravilhosa E o Espírito Santo Falou isso comigo hoje Hoje à tarde Eu estava ali esfregando Lavando a roupa E eu falei Senhor Mas raízes e tal O Senhor falou comigo Raízes É quando você está Buscando Na palavra Está ali Com elas Ali A palavra E quando você está E quando você estiver fraco Quando o seu tronco morrer E virar pó E as raízes Envelhecer Que às vezes Às vezes a gente Fica fraco Aí não passa um tempo Mas nós conhecendo A palavra de Deus Ao cheiro Ao cheiro da palavra de Deus O Espírito Santo Foi falando comigo isso hoje Ao cheiro da palavra de Deus Você vai se renovar Vai renovar as suas forças Não tem pra onde correr Não tem outro lugar Não tem outro livro Não tem outra palavra Não tem outra pessoa Não tem outro lugar Não tem outro lugar Não se é a palavra de Deus A Bíblia É a nossa única O nosso único contato Com o céu Com as promessas de Deus Com Jesus Com Deus Com o Espírito Santo Se você foge da Bíblia Você foge do céu Você foge das promessas Você foge do Espírito Santo Não tem como Está tudo junto Está tudo ligado É ali que nós encontramos Força É ali que nós encontramos Esse ensinamento Profundidade E quando nós ficamos fracos Nos momentos da nossa fraqueza Porque nós somos seres humanos A gente tem a palavra E a gente pode Ali as nossas raízes Já vão só no cheiro Da palavra A nossa árvore Começa a querer brotar novamente E aí você vai Te transformando Eu tenho certeza Que muita gente Vai sair daqui Com desejo forte De ler a palavra de Deus Busca lá Busca o Espírito Santo Me ensina a ler Me ensina a ler a palavra Me dá ensinamento Me dá instrução Me dá uma estratégia Eu pedi ao Senhor Eu pedi ao Senhor Me dá estratégia O Espírito Santo O Espírito Santo me leva No mergulho dentro da palavra E eu me fortaleço Mas não por mim mesma É por causa do Senhor É por causa da misericórdia do Senhor E é por causa da sua palavra Que é viva e eficaz E o Espírito Santo vem E me revela E me mostra E me ensina E eu vou aprendendo E as minhas raízes vão ficando cada vez mais próxima Da água Do cheiro das águas Então não deixa de ler a palavra de Deus A palavra de Deus é a única fonte de vida que nós temos Ah, mas eu acredito em Jesus Eu tenho Jesus O Espírito Santo habita em mim E eu oro E eu faço isso Eu faço aquilo Mas se as suas raízes não for na palavra Não vai adiantar muita coisa Você vai ser Vai ficar vazio logo, logo Porque quem nos preenche Quem nos enche Quem nos alimenta É a palavra É a palavra de Deus Então, queira estar perto da palavra de Deus Queira estar perto de pessoas que gostam da palavra de Deus E que andam de acordo com a palavra de Deus Não esteja perto de gente escarnecedora Aqueles que não querem a palavra de Deus Aqueles que rejeitam a palavra de Deus Aqueles que dizem que a Bíblia não foi escrita por Deus Que dizem que a Bíblia não tem nada ali É simplesmente um livro Ela fechada é um livro Mas ela aberta é a boca de Deus Falando conosco Aleluia Amém Afinal Amém Amé Amém 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 Obrigado.